Oh, 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 oh Existe a cobra, galinha, mulher e amiga Levanta a mão pro alto, quem conhece a talarica Me chamava de amiga da tua cara, eu tenho é nojo Hey, bandida tu é mesmo é furar olho Hey, bandida tu é mesmo é furar olho Falava do meu marido, até conselho deu pra mim A verdade veio à tona, do boy dava a fim Existe a cobra, galinha, mulher e amiga Levanta a mão pro alto quem conhece a talarica Existe a cobra, galinha, mulher e amiga Levanta a mão pro alto quem conhece a talarica Me chamava de amiga da tua cara, eu tenho é nojo Hey, bandida tu é mesmo é furar olho Hey, bandida tu é mesmo é furar olho Falava do meu marido, até conselho deu pra mim A verdade veio à tona, do boy dava a fim Existe a cobra, galinha, mulher e amiga Levanta a mão pro alto quem conhece a talarica DJ ruivo é o fenômeno DJ ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Existe a cobra, galinha, mulher e amiga Existe a cobra, galinha, mulher e amiga Levanta a mão pro alto quem conhece a talarica Me chamava de amiga da tua cara, eu tenho é nojo Hey, bandida tu é mesmo é furar olho Hey, bandida tu é mesmo é furar olho Bye